Fala guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Pessoal, quando eu apareço aqui sozinha, é trollagem. Não sei se vai dar certo, porque eu sou muito, muito, muito ruim de trollagem e ruim de ideias. Mas me veio uma agora. Hoje é sexta-feira, domingo é dia dos namorados e eu tô pensando em aprontar com o Tiagão. O que eu tô pensando? Eu tô pensando em comprar um presente, um chocolate, não sei ainda. Eu tô achando que eu vou comprar um chocolate. E pedir pra minha cunhada escrever uma cartinha, que é uma letra diferente, e deixar lá na portaria do nosso prédio e pedir pra mim buscar. Por quê? Porque daí eu vou tentar trancar no banheiro, falar que eu vou tomar o banho, e vou pedir pra minha cunhada entregar nesse momento que eu estiver tomando banho. Aí o Tiago, lógico, vai descer lá na portaria pra buscar. E vai ter um presente e uma cartinha como se alguém tivesse entregado pra mim. Meu Deus do céu. Gente, vai dar ruim. Meu Deus do céu, eu já chego a suar. O que vocês acham? Meu Deus do céu, eu já tô em prantos. Em prantos, gente. Eu tenho umas ideias, sei, mas na hora de executar, não sei. Não sei o que vai dar. Não sei nem se minha cunhada vai me ajudar. Mas tô achando que sim. Eu vou agora lá ver se eu acho algum presente. Eu vou numa loja de chocolate. Eu acho que eu vou comprar um chocolate, não sei. Alguma coisa que seja romântica, assim. Aí eu vou pedir pra minha cunhada escrever a carta e depois ela entregar lá na portaria. Não sei se eu vou pedir pra ela entregar no sábado ou no domingo. Mas eu vou escrever, vou pedir pra ela escrever alguma mensagem bem legal. Gente, o Tiago vai me matar. Eu já fiz uma dessa com ele esses dias. Quem lembra do buquê de flor? A vontade ficou boa, né? E agora é isso. Meu Deus do céu. Mas bora, bora comprar o presente, senão não dá tempo. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like e vamos comigo comprar o presente. Deixa eu mostrar o que que eu comprei. Acabei de chegar. Comprei uma barra, uma caixa de bombom, uma caixa de bis, palha e essa caixa aqui, ó. Vou montar um negocinho bem simples. Bom, pessoal, ficou assim, ó. Fiz a caixa, tá cheio de bombom dentro. Coloquei um laço, escrevi para a Thaís. Só que eu vou pedir pra minha cunhada escrever um cartão e colocar aqui dentro da caixa, ó. Ela vai abrir daí e coloca por aqui. Escrever alguma mensagem lá no cartão. E vamos ver. Bom, pessoal, vocês viram como ficou a caixa, né? Ficou uma gracinha. Simplesinha, mas uma gracinha. Então agora eu vou pedir pra minha cunhada, né, escrever uma cartinha. Vou dar um jeito de deixar isso pra ela. Escrever uma cartinha e colocar dentro dessa caixa. E eu comprei presente verdadeiro dele. Lógico, depois da trollagem toda eu vou ter que dar um presente. Comprar uma blusa, coisa mais linda, mas daí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Então, aguardem. Dois mil anos depois. Gente, deu tudo errado, tudo errado. Hoje é segunda-feira. Eles entregaram na portaria, mas falaram que só eu podia pegar. Eu liguei lá e autorizei o Thiago a pegar, então ele foi lá. Mas ele tá super desconfiado. Vou posicionar a câmera antes que ele chegue. Eu preciso esconder onde ele não vai enxergar. Pior que ele tá muito ligeiro. Onde que eu coloco? Acho que eu vou por aqui, ó. Ai, será que dá pra pegar tudo? Acho que dá. Ai, pessoal, espero que dê sorte. Dê certo. Vou continuar fazendo almoço, fingir que nada aconteceu. Ai, ai, ai. Será que ele não vai vir? Ai, meu Deus do céu. Acho que não vai vir, não. Deixa assim. Pode vir, você já vai ficar. Vai vir aqui também, tá aqui, mãe? Ai, meu Deus do céu. Uma hora depois. O meu não está congelando. O que disse que é? Presente. Deixa eu abrir pra minha mãe. Tem certeza que é pra mim? Deixa eu ver com você, mãe. Não, o moleque não, porque ele tá ali. Para Thaís. Você vai abrir o meu presente? Quer ver? Tem uma cartinha. Nossa, o monte de amor, eu já quero um. Ô, pai. Mano, você tá... Você é louca, filho? Por quê? Mano, você sabe quem que mandou? Deixa eu ver. Ah, tem de... Mano. Deixa eu ver. Mano, você já está estragando. Você já está estragando. Calma, eu não come. Por quê? Você sabe se é alguma coisa de maconha? É, não é escrito, mano. É escrito. Amor, você já está estragando. Amor, você ainda não é namorado, mas logo poderemos ser. Esse dia está mesmo chegando e eu estou muito ansioso. Por isso, então, já me adiantei e te enviei... Mas estou lembrando, seria dia desamorado. Te amo, Silvio. Foi você que me mandou. Estou falando sério. Quem que é? Foi você ser uma indiana de prêmios de amorado? Foi você. Dá senso, filho. Foi você. Não é certo, Thaís. Foi você que me mandou. Quem que é? Não, filho. Oxi. Eu vou comer. Pode comer. Não é para comer, não. Você que me mandou, né? Erre, Thaís. Erre, quem que é? Obrigado, meu amor. Não, não estou brincando. Não estou brincando. Foi você que me mandou. Não foi, não. Não foi, Thaís. Não quero explicar. Cadê seu celular? Está aí. Não pegou o celular aí, não. Sai fora, filho. Não, eu quero saber o que é. Foi você. Ah, foi ruim. Ela está com medo. Está escondendo o quê? Nada. Então, sai fora. Eu vou mexendo o seu celular, sim. Sai fora. Foi você que me mandou. Está escondendo alguma coisa, então. Não estou, não. Estou bem. Beleza. Você tem outro namorado? Não sei. Não estou entendendo. Mesmo. Será que alguém gosta de mim e me mandou? me mandou entregar? Olha aqui. Olha aqui. Foi seu pai. Foi o meu filho. Foi. Não, não. Foi tu. Amor, fala a verdade. Foi você, não foi? Ei. Ih, foi o quê, Thaís? Foi. É engraçado. Como que você passou o endereço daqui para alguém? Eu não passei o endereço para ninguém. Ah, não passei o endereço para ninguém. Você que mandou entregar? Ah, eu mandei entregar. Eu já sei. Eu já sei. Será que... Será que uma... Quando você foi no shopping, aí caiu o endereço para ti? Pode ser. Fala para o pai. Ô, pai, eu acho que tudo é o endereço. Tiago, foi tu que mandou? Não almoçando. Não almoçando essa porcaria não, Cauê? Não almoçando. O quê? Aqui tá com carinha de brava. Não almoçando, vai comer essas porcaria não. Mas vai comer sim. Vai comer o caramba. Olha o que você tá fazendo. Dá aí. O quê? Dá aí. Quem que deu essa porcaria? Se não foi você, eu também não sei. Não, dá licença, meu. Foi você que mandou. Juro por Deus. Olha isso. O engraçado que você podia pegar. Você ligou lá, aí eu posso pegar. Qual que você quer, mãe? Dá igual a desondeada para mim. Amor, não vem branco. Ah, vem eu aqui, ó. Eu não quero essa porcaria não. Será que a pessoa esqueceu de guiar branco? Você gosta? Eu não quero essa porcaria não. Papai. Ali, Cauê. Qual que você quer? Eu não quero essa porcaria não. Não, não quero essa porcaria não. Mãe. Quer sim. Mãe, eu tô comendo um batão. Obrigada, amor. Isso vai certo, hein? Não foi uma dessa porcaria não. Obrigada. Não foi. Fala. Não deixa, amor. Não. Amor, você enviou um presente para mim. Não enviei nada, amor. Então, finge que é você que mandou. Coitado, finge o caramba. Dá beijo. Ah, amor, vai ficar assim agora? Não, mas deixa que eu quero, tá? Por quê? Porque eu quero ficar de medo. Para, Cauê. Tá machucando o pai. Vai sujar eu. Eu não achei o seu celular velho. Eu imaginei já. É idiota demais. Ai, deu muito ruim essa trollagem. Que bosta, hein? Você desconfiou, né? Ué, como que você ia passar o endereço daqui para alguém? Mãe. Na que hora que você desconfiou? Ué, porque só você podia pegar. Aí depois você ligou lá e eu posso pegar. É que fizeram errado. Era para mandar... Era para falar que era para você. Daí você ia buscar e ia estar meu nome. Que merda, hein, velho? Você que deixou lá? Não. Quem que deixou? Sua irmã. Nossa, mano. Segura aqui. Não. Que merda, velho. Você é muito pangona, Thaís. O Cauê falou assim, ó. O Cauê falou assim. Mãe, você tem outro namorado? Se você tiver, me fala. Ah, é, Cauê? Você ia deixar? Não. Ele está comendo tudo de chocolate. E o céu achando que era uma cumba. Ah, é? Achando que era... Ué, como que vai descobrir o endereço daqui? Ai. Que merda, velho. Era para ter dado o melhor. Era para ter feito sábado e domingo. Mas nós saímos. Nós íamos fazer só hoje. O que você achou? Uma bosta. Essa trouxa. Você sabia que era uma trollagem? Não. Mas eu fiquei desconfiado. Quem que mandou aqui lá, velho? Mãe, por que você não falou que era uma trollagem? Mas como que eu vou falar? Eu já vou trollar ele. E essa boca suja aí? Ah, pessoal. É isso aí. Achei que ia dar melhor, ia dar bom. Mas deu tudo errado. Só você que está me trollando, Ana Thaís. Agora você vai ver, velho. Você está ferrado. Mas não conta essa trollagem. Que não ficou muito legal. Você desconfiou. Ah, eu achei estranho. Como que alguém... Sabe por quê? Na hora que interfonou, ele foi trocar o Cauê. Eu peguei a câmera e liguei. Ele escutou o Pipi. Ele falou que barulho é esse? Eu fiquei pensando. Será que foi no vídeo? Eu fiquei pensando nisso aí também. Ai, que merda. Porque ele colocou o vídeo para ficar passando aqui, ó. É, então. Eu fiquei pensando. Será que foi no vídeo alguma coisa? Aí eu olhei e você estava quieta ali. Mas você desconfiou, né? Não, eu achei estranho. Ai, que merda, velho. Mas, pessoal. Manda. Chama eu lá no Instagram. E manda ideias lá no meu direct. Eu achei muito legal. Manda ela para mim. Você achou que era outro namorado que tinha mandado? É? Ele achou que era outro namorado que tinha mandado. Mas daí não pode falar assim para ele, né? Tem que ficar quietinho. O outro ele não sabe ainda. Mas, pessoal, é isso aí. Vale a intenção. Ele ficou meio pistola. Tinha que ter gravado na hora que ele atendeu. O interfone. E a pessoa falou. E o porteiro falou, né? O que o porteiro falou? Ele falou que chegou uma encomenda para você. Aí eu falei. Se eu podia pegar. Ele falou que não. Só você. Aí eu achei estranho. Eu falei. É? Por que só você? Ai, cara. Ele ficou puto. Ele falou. É? Por que só você? Pode me contar isso daí. Para quem você está passando o endereço. Você vai ver, mano. Pessoal, é isso aí. Manda lá no meu Insta mais ideias para fazer com ele. Com ele e com o Cauê, ó. Fazer trollagem. É nóis. Falou e fui. Fui.